Então, veja como que ficou, tá vendo? Na parte, ó, que seis, seis correntinhas até chegarmos na mesma direção, seis correntinhas. Aqui é a mesma coisa. Você vem aqui, ó, tá vendo? Pulou um ponto alto só, então aqui já começa a fazer seis correntes. Então, agora, a gente vai fechar a carreira fazendo um ponto baixíssimo nesse ponto baixo aqui, ó. Eita, peraí. Dentro do ponto, faço um ponto baixíssimo. Passo aqui pra dentro do ponto com um ponto... Ui, gente, eu esqueci, ó. Deixa eu fazer de novo, porque pegou fora da câmera, eu não tinha visto. Dentro do ponto baixo, vou fazer um ponto baixíssimo. Vou passar aqui pra dentro com um ponto baixo. Vou trazer aqui os meus pedacinhos de linha. Deixa eu fazer esse ponto baixo pegando os dois de uma vez, ó. Tá vendo? Pra gente arrematar junto, ó. Ponto baixo. Aqui nós vamos subir três correntes e vamos trabalhar quatro pontos altos. Nós fizemos quatro correntes, então nós vamos trabalhar quatro pontos altos. Junto, trazendo esses dois pedacinhos aqui pra gente ir arrematando eles, ó. Ó. Ficamos com quatro, três correntinhas, quatro pontos altos. Em cima do ponto baixo aqui, nós vamos trabalhar também um ponto alto. E segue fazendo quatro pontos altos. Então, é o seguinte. Onde nós fizemos quatro correntinhas, vai ser quatro pontos altos com um ponto alto em cima do ponto baixo. Ou nós fizemos seis correntinhas, vai ser seis pontos altos, ok? Lembrando que em cada ponto baixo tem que fazer o ponto alto. Tipo, ó. Fizemos um ponto alto, quatro pontos altos. No ponto baixo, um ponto alto, quatro pontos altos. Então, toda a volta é assim. Onde tem quatro correntinhas, na parte que tem quatro correntinhas, fazemos quatro pontos altos. Na parte oval, que tem seis correntinhas de espaço, vamos fazer seis pontos altos, ok? Vou fazer a minha carreira e volto. Então, olha só. Finalizei a minha carreira de ponto alto cheio. Vim só dar uma explicação para a gente ver os lugares dos aumentos, tá vendo? Ó, a gente vai aumentar cinco aumentos em cada carreira oval. Então, aqui eu finalizei a peça com ponto baixíssimo, né? Aqui é só afastar os pontos para cá que fica fechadinho. E vou subir aqui três. Oxe. Três correntes. E vou trabalhar um ponto alto em cada ponto de base até chegar aqui no aumento, tá? Chegando aqui no aumento, eu volto. Então, olha só. Cheguei aqui. Você veja que eu estou, tá vendo? Em cima, ó. O primeiro aumento vai ser em cima. Vê que aqui eu pulei só um ponto alto, tá vendo? Então, aqui, ó. Em cima, a gente vai fazer o primeiro aumento. Aí você vai, né? Em cima dessa carreira. Você vai pular uma carreira. Aqui, tá vendo? Pular uma carreira, na próxima você faz aumento. Pula uma carreira, na próxima você faz aumento. Pula uma carreira, na próxima faz aumento. Pula uma carreira, na próxima você faz aumento. Aumento que vai dar certinho onde você pulou um ponto alto só. Aqui do outro lado, a mesma coisa, tá vendo? Pula uma carreira, ó. Pula uma carreira, aumento. Então, do jeito que você fizer desse lado, você vai vir desse lado aqui também e vai configurar. Fazer, configurar, desculpa. Fazer os aumentos. Então, aqui, eu já vou fazer o meu primeiro aumento, ó. Aumento é o quê? Dois pontos altos no mesmo espaço vazio. No mesmo ponto alto. E sigo fazendo normal. Um ponto alto em cima de ponto alto. O bom é você, se você não tiver esses alfinetinhos, você pega um pedaço de barbante de outra cor, né? E coloca no lugar que você vai fazer os aumentos, tá? E depois que você fizer os aumentos, você volta com o alfinetinho, volta a marcar de novo. Porque vem as próximas carreiras. Então, a gente precisa saber onde foi feito o aumento, tá? Só onde tá marcado que tem o aumento. O restante, tudo é um ponto alto em cima de ponto alto, ok? Toda repetição é assim. Toda a volta, quer dizer, marca tudo primeiro, igual eu fiz. Depois, você começa a fazer. Porque se você não marcar, você vai errar e vai ficar o tapete repuxando depois. Emborcando, né? Ó, tô chegando no próximo aumento. Ó. Aqui são dois pontos altos. Segue fazendo. Vou tirar meu alfinetinho e vou colocar dentro do aumento aqui, ó. Tá? Então, eu vou fazer, olha só como vai ficar. Eu vou fazer toda a volta do meu tapete e volto na terceira carreira branca, ok? Então, veja só como tá ficando. Ó, lindo, 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 lindo. Finalizando aqui a carreira. Fecha aqui com um ponto baixíssimo. Sobe três correntes. E trabalha um ponto alto em cada ponto de base normal, tá? Essa carreira é a mesma repetição da outra carreira, tá, gente? A mesma repetição. Onde nós fizemos o aumento, vamos fazer novamente o aumento, tá? Então, eu vou fazer essa carreira. Não precisa fazer junto com vocês. Porque é a mesma repetição. Onde tem aumento, onde você deixou tudo marcadinho, também vai ter aumento. Um aumento aqui, ó. Cinco aumentos em cada parte oval. Cinco aumentos aqui e cinco aumentos do lado de cá, tá bom? Onde você fez o aumento na carreira de baixo, você vai fazer o aumento na carreira de cima por cinco aumentos. Então, eu vou fazer a parte reta, vou fazer o aumento aqui, continuo reto, né? Sem aumento, faço aumento aqui e continuo toda a volta do tapete e volto no final, tá bom? Então, veja só. Finalizando, então, a terceira carreira branca. Agora, nós vamos trabalhar aqui, ó. Fechar aqui com um ponto baixíssimo. No mesmo lugar aqui, ó, tá vendo? Nesse lugar aqui, ó. Vou fazer um ponto baixo. Vou subir duas correntes e vou trabalhar pontos altos, tá? Agora, só uma dica. O meu tapete ficou um pouco fofinho, tá vendo, ó? Ficou bem fofo por causa dos aumentos. Então, essa carreira aqui, eu vou fazer ela todinha sem aumento, tá? Se o seu tapete tiver normal, esticadinho, você vai fazer os aumentos em cada... Nos cinco lugares que a gente fez os aumentos aqui na parte oval. O meu caso, o meu ponto é muito largo, então, ele tá ficando um pouco, como vocês podem ver, ó. Tá vendo? Um pouco babadado, assim. Não muito babadado. Um pouco só, tá? Por isso, eu vou fechar a carreira todinha com ponto alto sem aumento, tá? Se precisar de aumento, eu vou fazer só uns três aumentos só, bem aqui na parte oval. Aí, você vê o seu também, como que fica. Se tá esticadinho, você consegue fazer uns aumentos normal. Se tá meio babadado, igual o meu, assim, ó, porque eu tenho um ponto muito largo, aí você faz sem aumento toda a parte da carreira, tá bom? Aí, você vê a necessidade. Você que já é crocheteira aí, vê a necessidade que está o seu ponto. Geralmente, a maioria das artesãs tem o ponto apertado, então, é necessário fazer os aumentos, tá? No meu caso, eu não vou fazer os aumentos, porque o meu ponto é muito largo, tá? Então, segue aí o vídeo fazendo os aumentos, como se tivesse, né, seu ponto apertadinho, então, faça os aumentos pra ficar certinho, tá bom? Vou fazer essa carreira e volto no final. Finalizando, então, a nossa carreira. Faço uma correntinha e corto fora aqui o barbante branco. Então, olha só. Como vocês viram, meu ponto é bem largo, então, eu fiz o aumento. Nesse primeiro aqui, ó, onde tá o meu, tá vendo? O meu alfinetinho, tá vendo? Tá aqui, ó. Então, eu não fiz aumento nos cinco, nos cinco alfinetinhos, nos cinco que a gente, nos cinco aumentos que a gente fez nas duas, primeira carreira. Eu fiz aumento só no primeiro aqui, ó. Nesse primeiro aqui. Pulei esse, fiz aumento nesse daqui. Pulei esse, fiz aumento nesse daqui. E veja que meu ponto ainda tá bem folgadinho ainda, tá vendo? Mas, se o seu ponto tá apertado, é apertadinho, e seu tapete tá muito esticado, você continua fazendo os cinco aumentos normal, tá? É só porque o meu ponto é muito largo, tá? Então, vamos iniciar com o barbante vermelho agora. Então, com o barbante vermelho, vamos prender no mesmo lugar que nós finalizamos esse ponto. Por quê? Porque nós temos que seguir certinho aqui o nosso tapete, né? Então, aqui eu vou subir. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou contar, uma, duas, três, e na quarta correntinha, tá vendo? É, na quarta, uma, duas, três, na quarta correntinha, faço um ponto alto. Faço mais um ponto alto. E faço mais um ponto alto. Aqui eu vou pular, um, dois, três, no quarto, eu vou fazer, novamente. Aqui eu vou pular três, eu vou fazer três correntes, e aqui nós vamos fazer, opa. Os três pontos altos. Pular, uma, duas, três, na quarta, no quarto ponto, vamos fazer. Então, é o seguinte, nós vamos fazer o total de oito, igual aqui embaixo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, tá vendo? Então, aqui em cima nós vamos fazer oito bloquinhos iguais a esse, pra gente diminuir os pontos, né? Igual nós pulamos, nós estamos pulando três pontos altos. Então, nós vamos diminuir, nós vamos fazer oito bloquinhos, e depois a gente vai diminuir os pontos, tá? Eu vou fazer os meus oitos e volto. Então, veja, eu tinha falado com vocês pra fazer oito bloquinhos, só que eu tava enganada, né, gente? A parte reta, aqui eu comecei, né, logo aqui em cima, ó. Tá vendo? Nessa, onde os aumentos tá indo aqui, ó. Então, aqui eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze bloquinhos, gente. De oito foi pra onze. Ah, eu falei oito, mas eu acho que eu não contei direito, né? Porque teve aumento nessa carreira de cima, a gente esqueceu dos aumentos, né? Lembra que a gente aumentou. Então, onze, né? Agora, pra você ver que já está em cima, onde a gente tem que começar a diminuir os pontos altos, né? Pular os pontos altos. Então, vamos lá. Agora, eu vou pular um, dois e no terceiro. Em vez de pular três, nessa parte oval, nós vamos pular dois somente, tá? Ó, um, dois, já faz novamente. Então, a parte oval todinha vai ser assim. A gente vai pular somente dois pontos altos, tá? Vai ter pessoas que vai fazer e o tapete vai ficar emborcando. Então, você diminui um ponto alto só, tá? Porque a gente faz aqui, mas cada pessoa tem um tipo de ponto. Não dá certo, entendeu? Eu tenho um ponto largo, outro já tem um ponto muito apertado, outro já tem um ponto mais largo do que o meu. Então, sempre dá diferença, tá? Você vai fazendo e vai vendo como vai ficando o seu trabalho. Tá vendo que tá ficando agora certinho, ó. Não tá emborcando e não tá repuxando, tá? Tá certinho como deveria estar, ok? Então, na parte reta são onze bloquinho e na parte oval você vai fazer, né? Eu vou fazer os meus aqui e volto pra falar pra vocês quantos bloquinhos eu fiz, né? Na parte oval. Então, veja, vamos, veja quantos ficaram, quantos foram que ficaram na diminuição dos pontos, ó, ficou. É, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, quinze, seis, sete, dezoito, dezenove, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete. Vinte e sete na parte oval, tá? Então, agora, na parte reta nós vamos fazer mais onze, mais onze bloquinhos iguais a esse, porém pulando um, dois, três pontos altos, tá? Então, eu vou fazer aqui mais onze e continuo a parte oval pulando somente dois pontos altos, igual nós fizemos essa parte oval aqui, tá bom? Um, dois, três, no quatro. Então, eu vou fazer todo o restante do meu tapete, olha que lindo que vai ficar, olha, ficou muito bonito, né? Então, nós vamos fazer toda a parte oval aqui do outro lado, ó, certinho, tá? Do mesmo jeito que nós fizemos essa daqui. Começa diminuindo os dois pontos altos, né? Pulando só dois pontos altos, agora a gente vai pular, fazer onze bloquinhos pulando três pontos altos, depois começa a parte oval pulando somente dois pontos altos, ok? Finalizando a primeira carreira, ó, como antes, né? Uma, duas, na terceira, ou melhor, uma, duas, aqui na terceira, ó, a gente fecha com ponto baixíssimo, né? Fechou. Aqui a gente vai no seguinte, faz um ponto baixíssimo. Vai no seguinte, faz um ponto baixíssimo. E aqui dentro, ó, a gente vai, faz outro ponto baixíssimo. E daí a gente ficou no rumo do ponto alto, tá vendo? Ai, desculpa, gente, tava indo na beiradinha da câmera, não olhei a câmera. Deixa eu fazer de novo pra vocês não errarem. Desculpa aí, tá? Ó. Vou vir aqui, eu vou contar aqui, ó, uma, duas, aqui na terceira, ó, então você conta aqui debaixo, uma, duas, três, na quarta aqui, ó, fecha com ponto baixíssimo. Na próxima correntinha, um ponto baixíssimo. Fecha com ponto baixíssimo. Puxou o fio. Na próxima correntinha, um ponto baixíssimo. Agora a gente pega aqui por dentro, no mesmo lugar, porém dentro do ponto, faz outro ponto baixíssimo. Vai subir aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou contar aqui, ó, uma, duas, três, na quarta correntinha a gente faz ponto alto. Faz na quinta, ponto alto, descendo, né? Na sexta aqui, ponto alto. Ficou pronto o nosso primeiro bloquinho. Agora, agora a gente vai trabalhar normal, igual as outras carreiras, ó. Pegando aqui dentro, faz um ponto alto. Lembra que a gente fez aqui, assim? Ó. Né? Mesma coisa. Três correntes. E vai fazendo, opa, os bloquinhos de ponto alto. Passa pro próximo. E assim, gente, a gente vai trabalhar todo o nosso tapete, toda a volta do nosso tapete, tá? Toda a volta do nosso tapete, igualzinho. Não precisa pôr correntinha, nem nada. A gente vai trabalhar igualzinho. E nós estamos trabalhando aqui, tá? A mesma repetição da carreira. E por isso, vamos trabalhar mais duas carreiras. Melhor, mais uma carreira, não. Vão ser três carreiras de vermelho. Já fizemos uma, estamos na segunda e vamos fazer a terceira. Tá? Da mesma forma, não precisa. Na terceira carreira, eu vejo, se tiver faltando correntinha, que vem borcando, eu volto pra falar com vocês. Mas eu acho que não vai ser necessário, tá bom? Mas aí, eu volto na terceira carreira. Então, pessoal, olha só. Finalizei o tapete. Olha que lindo que ficou. Vou arrematar aqui. Olha como ficou a parte oval. Olha só. Ficou maravilhoso, gente. Ficou muito bom. Muito, muito legal mesmo. Olha só. Ficou muito bom. E só uma coisa que eu precisava falar pra vocês. Quando você, se o seu tapete estiver embabadando, tá? Ou melhor, estiver repuxando, fechando, assim, ó, combucando, né? Embabadando, combucando. É só você acrescentar correntinhas aqui na parte oval, tá? E dá uma esticadinha nele aqui no meio. Estica bem esticadinho que ele vai ficar perfeito. Perfeito. Olha só. O meu ficou perfeito. Espero que vocês façam o seu tapete. Compartilhe, por gentileza. Compartilhe o vídeo com suas colegas ou outras pessoas para que esse vídeo alcance mais pessoas, tá? Compartilhe o vídeo com as suas colegas nos grupos. Compartilhe com mais pessoas. E, quando você fizer o seu tapete, a sua peça, mande a foto pelo WhatsApp, 329-8484-5000. E não deixe também de se inscrever. Você que ainda não é inscrito no canal, convido você a se inscrever, ativar o sininho. Assim, você vai ficar por dentro de todas as novidades postadas aqui no canal, ok? Então, faça a sua peça. Qualquer dúvida, me chama no WhatsApp que eu esclareço, né? Qualquer dúvida, qualquer coisa que não deu certo. Eu falo pra você o que aconteceu, o que tá deixando, né? O seu tapete combucado ou embabadado. Então, eu dou dicas, tá bom? E também não deixe de conhecer o curso comofazercrocheireemcasa.com E o link dos barbantes pra você conhecer. Você conhece o barbante piratininga? Não, né? Então, tá o site abaixo pra você conhecer o barbante piratininga, tá bom? Então, olha só. Eu vou colocar ele no chão pra você ver como que ele ficou bonito. Então, olha só, pessoal. Como que ficou o tapete. Olha que lindo, maravilhoso. Tá a sombra lá porque eu tô gravando à noite. Olha que lindo que ficou o tapete. Oval fácil. E muito fácil de fazer, gente. Eu fiz numa tardinha. Numa tarde eu fiz esse tapete. Olha só que lindo que ficou. Tá? Aqui ficou meio levantadinho. Porque é o lugar da emenda. Tem que acertar, viu? Acertou. Tá, gente? Faça aí a sua peça. Olha que lindo que ficou. Você pode fazer ele todo de uma cor só. Ou pode fazer ele do jeito que eu fiz aqui. Eu fiz vermelho com branco. Mas você pode fazer ele com outras cores. Né? Ou todo de uma cor só. Tá bom? Então, ó. Beijo. Um forte abraço. Não deixe de compartilhar o vídeo com outras pessoas. Compartilhe esse vídeo com o máximo que você puder com outras pessoas. Tá bom? Beijo. Forte abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.